Olá gente, vamos lá dar início ao bolo puba, o processamento para fazer a massa puba. Você tira a mandioca depois dela ter ficado de molho, separa o líquido da mandioca, vai separando todo o líquido, depois você pega toda aquela mandioca e vai passar em uma peneira. Passa bem na peneira, passa, 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 até ficar uma massa bem soltinha. Em seguida você separa um pano bem limpinho para coar essa massa e lavar essa massa. Aí já é o processo, lavando, colocando água e lavando. Eu coloquei mais ou menos umas três águas, depois você pega um paninho limpinho e vai esticando toda a massa para iniciar o processo de prensa. Aí você vai torcendo esse paninho até que a massa fique bem soltinha, bem soltinha. Assim, se preferir você pode estar passando essa massa novamente na peneira para que ela não fique com os grumos, sabe, com os pedacinhos grossinhos. Está pronta a sua massa de puba. Agora é só iniciar o processamento do bolo.